Dome a infernidade, 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 que causa a infernidade, tanto do corpo físico, como do corpo espiritual, seja arrependido, seja avançada por terra, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, no nome santo de Jesus, você vai falar assim, você aqui está na frente dos meus jovens, você vai falar assim, não corpo, mas não corpo, é templo e morada do santo Espírito de Deus, se é templo e morada do santo Espírito de Deus, recebe a tua cura, agora, vaciado no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4, ele diz, Verdadeiramente, o Senhor é vosso vencer a nossa voz, e eu não vou fazer um pouco a fim de despedida de Deus, mas agora nós vamos curando pelas suas pisaduras, vamos curando pelas suas pisaduras, nós recebemos a cura, nós recebemos a cura, nós recebemos a cura, nós recebemos a cura, Deus 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 recebemos a o pessoal o 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